Música Esse pedreiro Zezinho, você seja bem-vindo a essa série e sempre que você achar interessante, passe para frente esses vídeos se você achar interessante. Esse caso que eu vou contar hoje é do pedreiro Zezinho. Esse pedreiro, ele tinha brigado com a família, estava uma vida meio irregular, porque ele, além de usar drogas, ele também, uma vida sexual irregular, ele pegou a AIDS na época, por essa vida irregular dele. Pegou a AIDS e a situação foi ficando cada vez pior, pior, pior. E ele ficou muito ruim. Então o pedreiro Zezinho, lá no hospital, a gente perguntava para ele, como é que está? Ele reclamando a situação, mas eu digo, puxa, mas esse camarada está resistindo a morrer. Eu digo, Zezinho, você gostaria de alguma coisa a mais do que isso que você está tendo, todo cuidados, remédios, enfermagem, tomando remédios, médicos te vendo, você está aqui no hospital, você gostaria de alguma? O Zezinho disse, ah, eu gostaria. Tem uma coisa que é muito importante, que eu não gostaria de morrer, a frase dele. Sem antes eu pedir perdão ao meu pai e minha mãe. Eu digo, mas por que, Zezinho? Ele disse, rapaz, eu usava drogas e briguei com os pais. E um dia, eu bati na minha mãe, bati no meu pai e fui embora. Porque eles não quiseram me dar dinheiro, eu bati. E fui embora de casa, aí andei e a situação está aí. Aí, chamamos a assento social, o Zezinho deu o endereço da família e a assento social conseguiu falar com o pai dele. Era em outro estado. E o pai dele soube que ele estava já para o fim da vida, já próximo do desencarno. E o pai veio com a mãe. Veio com a mãe, foi atendê-lo. E ele pediu perdão para o pai, perdão para a mãe. Dizia que não podia morrer sem pedir perdão para o pai da mãe. Pediu, fizeram aquelas pazes. O pai e mãe é mais fácil de... Porque a situação difícil era dele. E o que é interessante é que depois que ele pediu perdão, dois dias depois, ele desencarnou o Zezinho. Eu, aliás, já vi muitos casos desses. O sujeito encontra, enquanto não encontra aquele parente, aquela pessoa importante, que ele queria dizer alguma coisa. Sobretudo, às vezes, a ideia do perdão. Aí, às vezes, a mágoa, o remorso, a culpa. E aquilo está corroendo. E quando ele pede o perdão, é como se se libertasse. E aí ele pode desencarnar em paz. Então, esse caso do Zezinho é um caso que eu assisti, mas tem milhares e milhares de casos espalhados pelo mundo afora. Provavelmente, você até já conhece algum caso desse. O caso desse pedreiro, o Zezinho, que, enquanto não pediu perdão para o pai e para a mãe, por ter sido agressivo, matido nos pais e fugido de casa, mas a vida deu alguns nós cegos na vida dele. E ele foi pedir perdão e melhorou. É comum isto, às vezes, a pessoa chega àquele parente, cumprimenta a paz e, a partir dali, ele desencarna. É como se estivesse só esperando aquilo. Aquilo era algo muito importante para aquele espírito, para a linguagem que ia ficar armazenada no perispírito dele. Era muito importante essa ideia do perdão. Então, só ele ter pedido perdão, o pai e a mãe, e o pai e a mãe ter dado, isso aliviou quantas toneladas das costas do Zezinho. Então, de vez em quando, eu lembro do caso do pedreiro Zezinho e fico repetindo, não só a lição do perdão, a lição desse reencontro deles, e quanta coisa está por trás de uma história dessa para o nosso aprendizado. Que Deus guarde você, meu irmão, boa sorte. Até o próximo encontro nosso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho